Fala aí galera, hoje estou mostrando o palmito açaí, muito ousado hoje em dia, muito falado, agora estamos no mês de março, está com um pouquinho verde, um palmitinho fino, pode ver que é de toceira, tem 5 pés, ali já foi tirado até uns palmitos para o consumo, porque esse é um palmito que você vai cortando e vai saindo outros, pode ver, olha os coquinhos como é que está, o ponto de colheita dele é como tão roxo, isso aqui foi plantado, lembrando, não é nativo daqui do meu estado, e olha aqui! ... mostrando o tronco novamente é isso ai galera palmito com o oco aqui ó é sair pra quem nunca viu isso ai valeu